Eu vou partilhar massa que eles estão na... Talvez começarem a entregoço. Pedro Sousa Cordeiro. Muito boa tarde. Vou partilhar. Hoje eu vou partilhar aqui anúncia. Não olho como é. Assunto é muito sério mesmo. Vou partilhar. Bom dia, não. Homero Gomes. Vou vir a partilhar. Vou vir a partilhar. Pedro Sousa Cordeiro cheia em direto. Tenho desgosto, mas enfim... É inteira, já. Na mínima inteira. Embora na nossa tradição, na tua pera até... Essas terras de churro. Já. Vou partilhar massa. Muito... Vou botar. Vou botar em armão. Olha isso ali. Pequeno... Pequeno Matias. De mim não dará a Sousa Cordeiro. Vou partilhar aí. Vou fazer essa questão de partilhar. Às vezes eu não falo de partilhar. Diz-se... Vou botar na sua página. Para além de eu botar na sua página. Agora que eu botar isso aqui para partilhar. Vou te ouvir tipo... Mandar para mensagens. Mensagem. Bom amigos. Partilhar para bom amigos. Mandar para os mangas. Vou fazer esse favor. Para Deus ouvir vós. Deus... É bem muito urgente. Porque... Questão de força maior mesmo. Não há papel. Não há papel de perigo de uma Sousa Cordeiro. Perigo. Não está no perigo. Não está. É preciso... É preciso Guiné-Sea Lanta. É preciso Guiné-Sea Lanta. Assunto é muito sério. Não há papel um bocadinho. Sobre... As deslocações do Umar. Se socou em Balão. Para regiões... Vou permitir. Regiões do Flupo. O seu amigo. O que sobra? O que sobra? É que não está em papel. É para fazer um abocado com... Um grande irmão. Que é preciso chamar meu nome. Eu falo... Pedro... O que está na boca? O que está na cabeça? Está tirado. Não gosta de tirar. Não gosta de ficar na prisão. Não gosta de papel. O que ele tem? E este fato não sabe. O que é que tem? Se socorro... Está desesperado. Se socorro. Um perigo. Sério. Para Guiné-Bissau. Se socorro. E um perigo. Muito sério. Para Guiné-Bissau. Meu irmão. Antes que nós anunciemos. Antes de fazer direto. Antes de começarmos na cerne. Que estão. Mas eu só digo. Vou tentar partilhar. Cada um dos vocês. Vou pôr na boa mensagem. Vou mandar uma mensagem. Vou partilhar para a manga. Para poder alertá-los. Através da mensagem. Mas vou pôr na boa página. Mas sobretudo. Partilhar para mensagem. Ou whatsapp. Aqueles. Caos e bim. Mas o Pedro está ali. Na verdade. É que nem me diga. Porque não tem nem churra. Não tem nem churra. desde logo ainda falaram obrigado a todos tudo com manifestação de solidariedade gente se ligou em ti gente se ligou em ti para poder manifestar essa solidariedade não compreendi como aquilo aqui é o objetivo obviamente, cada momento que alguém liga, eu estou a saber, se eu no momento que eu estava na polêmica, com certeza se gente ligou, porque me disse, falou não, vou deixar, vou tomar no momento de ti, tudo tudo, a gente se ligou como um território na verdade, desde logo PAIGC Partido Africante Independência de Guiné e Cabo Verde Direção Superior, no nome de direção superior Secretariado de partido para merecida homenagem que presta a Nhermão Nhermão que mora Nhermão, na Guiné fazer conta que uma filha de Pedro que filho de Paulo uma filha de Pedro que filho de Paulo irmãos a Nhermão a Nhermão minha papê com a mamãe e da mamãe de alguém com o muro mãe e pai eles dão soco nessa barriga minha papê com a mamãe e da quem com o muro ou seja, minha papê criaram na Nhala mamãe desse com o muro e criaram no co na ponta de Roberto Cordeiro Roberto Sousa Cordeiro papê do Dr. Tinho Médico Tinho que estourou na Rússia papê de Lúcia Sousa Cordeiro Lúcia da Rússia até esse filho de Tia Cébia Cordeiro Cébia Cordeiro Antônia Cordeiro Geralda Sabel Cordeiro esse genuíno Sousa Cordeiro cujo papê de Correia Obrigado P.A.I.G.C Obrigado a vós tudo repetir nas situações normais o livro está vendendo na condição de luto mas também se não de humildade quem morre quem é que puno quem é que deixando triste a nós tudo e circunstâncias quem morre e morre de repente é assim alguém que carrega P.A.I.G.C oito aqui houve desorrem essa tristeza tudo que está acontecendo e houve um momento que quase cai de tensão alta então naquele dia que eu morre estava na Jumbeba que gente normal ela discutiu a questão do futebol porque ele esportinguista ferronho ferrenho ela discutiu a questão de política do futebol depois o cara quem badita de noite e cai na casa e vai e olhado só para amanhã dia seguinte já morto de muitas horas para imaginar sofrimento e muito duro e só isso que eu quero tirar mérito desse mérito não porque ele morre que 75 anos para Deus jurar não chegava lá ele é de 49 1949 tudo morto e morto mas ora com morto cedo ainda de forma morto repentino é bom porque é o único que a cansa e que a doença ele é do esportista é para ser que era esporte e faz tudo que tinha de uma bola e alguém que minha gêmea chegou a falar hoje aqui na Car3 de Domingo e falando Domingo se não espera e fala que Domingo não é papéis não é que eu me sou mano e porto não é que eu mano e porto tudo que eu não aprendi na vida vou imaginar eu falar você com a nossa de ponta e diz de ponta terá até pontão mas me dá de mira vossa voz de ponta como é que eu vou ter papéis em limpo vou ter pronunciado vou ter conjuntos de vocabulário és alguém irresponsável para sucesso não sucesso na área social e cultural geral cultura geral e de toda forma és alguém que não aprende todo o vocabulário desde o internato desde a quinta classe ou como desde a segunda classe não se vai falar imediatamente perspectiva um indivíduo dotado e bom na comunicação um indivíduo lúcido um indivíduo com altos dirigentes do PAGC na passada tudo terminado admirado menino do ouro do PAGC e catenho dirigentes do PAGC que castiguinhas figura nesse período primeiro para ser feito tal comandante combatente de liberdade da pátria e na hierreira em bocadinho se encontrou na entrada mas me prefiro ser banés isso também é que legado para o PAGC estava Hipólito Francisco Correia na Guiné só parte do PAG que até entra se fosse um atempo branco português seria Hipólito Sousa Cordeiro Correia ou Francisco Correia ter essa história em competição de subir uma história inédita porque de subir toda a história do PAGC houve vários movimentos para poder travar tugas e houve vários partidos que nascem na direcção MZD ou como é que se chama MLG que se convertem mais tarde na Fling e outros como é que se chama da primeiro partido de Rafael Barbosa a nós e sobrinhos de Rafael Barbosa Rafael Barbosa parte de sua mãe e a família de Sousa Cordeiro a mãe de Rafael Barbosa chama Nina Nina Cabral a nossa família sempre não tem nome de balanta e alguém que morre e malgo sado na chuga para nome de balanta se nome chama Dang sua mãe chama Sebia Mbali Bocha minha pai chama Cinco Mbali Bocha ele fala português homem de coração grande primeiro eu pensei primeiro eu ia arrede esse tio que seria minha pai mas também eu não não arrede ela também esse aqui pecador que está tendo 50 e tem tudo condição de ter mais que 20 casas na Guiné de São se fosse corrupto ou se certa vive só desse trabalho sim bater rap para te vai dizer para a parte guintes e tá patria e bom do coração e amigo do papel de Gervais Silva Lopes esse grande amigo do papel de Gervais Silva graças a essa boa relação com o papel de Gervais Silva Lopes que eu fui conclui que Lázaro Lázaro engenheiro no primo Lázaro Lopes filho de Guilherme Lopes engenheiro Lázaro que trabalha na Catio graças a influência sobretudo de delegado para a zona região de Quínara papel de Gervais engenheiro Paulino Lopes é que trabalha com Paulino Lopes convence Paulino Lopes convence outros estados para apoiar com que não terra bolanha tapar o trator nem a terra e rio mais que seis tratores de frente tipo caminhões de gasolina petróleo ou óleo durante três meses o canto para tapar bolanha e foi em 1985 na mesma período que não consegui história de casos de 17 de outubro por aí então Hipólito é muito influente amigo de Teobalo Barbosa amigo de Amaro Correia Manuel Nandina já foi camarão Nino Vieira Tempo da Costa Chuchu Axon é que contando sempre com um de Chuchu e Constantino Teixeira se era Chuchu Axon ou Chuchu Ndaka esse amigo de Chuchu Axon Chuchu Ndaka tudo combatente do PA tudo ilustre até porque ele é muito destruído para esse nível para aquele tempo porque ele tem quinto ano de escola técnica e tem que escreve perfeitamente e tem rigor na escrita e alguém vai notar como dicionário uma enciclopédia que não estava a mim que era irmão e gêmeo na debate e outro gente ele está tirando dúvida dúvida de concordância gramatical sujeito predicado concordância gramatical e um indivíduo lúcido escola de tempo de Tuga se feito maior de Hipólito na prestação é uma homenagem rápida e feito maior de Hipólito e se feito aliás e maior e de poucos jovens porque que caso realmente ele admirar como que o povo desmobiliza de toda maneira e houve juventude guinebissão para revolucionar a história e meninos entre 16 anos até 30 anos e que a gente garante para que guinebissão e juventude juventude que vai libertar guinebissão jovens é jovens que vão estar sendo tipo no espetáculo que vai libertar guinebissão figuras domingo rama outros poucos terem 30 anos alguns deles a 9 20 e esse porto na cita eterna aos 35 anos na cidade que tem esse último período de luta eu mobilizar um grupo é conseguir infiltrar é entrar na base aérea de Tuga base aérea aeroporto é conseguir entrar na avião avioneta é mobilizar avião piloto para orientá-los na CONACRI é um história que não ficava para entrevistar é uma história que não conheço sempre porque depois passa a prisão de Piri é uma história que não consegui investigar para antecipar a altura até aquele dia em quinhentiu grupo de cinco ou seis ou sete ou menos porque avião pequenino parceiro dois ou três ou quatro mas ele com os cabecilhos arraquecer o que tal vai faz sempre na Bancolém hipólito é avião é sacar piloto aquilo que não pode chamar pirataria mas para justa causa mobilizar piloto botem capone na Conacri guerra foi assim sempre mobilizar piloto em direção à Conacri só que meninos já têm experiência tanto passei idade sensivelmente 17 14 a 7 anos ou por aí que se eu faço cálculo não que que acontece na ar ex-avioneta esta facia acrobacia avião facia piloto depois desse piloto falar que não como chamaram porque primeiro é conseguir mobilizar piloto é bem como se fosse um infiltrado para parte de de pedidos de píli para poder responder a favor de contra P.A. ou uma delegação que na ar que é sacapiloto que falam na pune na conagre palavra cabral a nossa revolucionária eles mercenários eles opressionais da ar população que que matam quartel outros assim para lutar para libertar aquele país tudo uma forma de sabotagem de mar que tempo sabotagem aceitável para sabotear colonialistas e todo não vai sabotear colonialistas nem tirar todos quem se maltrata guineb não tem que unir para sabotear para quebrar para acabar relaxação e esse porto é conseguido lantar com avião avião piloto vira na é que sofre turbulência tipo náusea né singa singa tudo está totalmente vazio piloto falei para não estar na cora aqui é punta eu me acenda para outro piloto para cora aqui piloto na rean tabela na cofar cofar ainda em zona controlada para colonialistas portugues é rean terem na cofar é prender eles é torturá eles durante sensivelmente dois anos na prisão disse eles para prender eles no cofar disse para bisau bisau como é tomado esse gente que tem inspirado na outros revolucionários guineenses que está na praça Rafael Barbosa escapó de francisco portanto a repetir passei idade 35 anos e caribe servo um tour de grande tristeza se que fosse forma que moro do modo que nada recebi a agc a ex mercida homenagem foi extraordinário é mas um viajo próprio para Dionísio direta para Dionísio que é muito importante que está Dionísio que vai cor tu cari sei que sempre sempre falamos com a cari e não irmã cadiz sede ministra cadiz sede doutora médica e como se fosse sosa cordeiro mas américa disse se homem se marido e sosa cordeiro moral sosa cordeiro na guinense sede américa américa amor moral morar sosa correa irmão de cinco irmão de papé filhos de agostinho sosa cordeiro e caça americari americari e papel romana correa então aquele moral para marciano sosa cordeiro não gostei de falar marciano número um não marciano de tomás marciano professor de história ciências sociais na peré amizade de guinense sede marciano marido de zinha e marido de sede marciano de educação é outro marciano ser irmã irmão magelo de cadice ele não sei como dito mas só vou partir aqui e baralho de oliso liga para dar condolência de tur e ponta na calcao com ato sermão externo ele falou não faz força ele ele falou homem se eu não agradeço ele ele falou ele falou ele falou ele falou ele falou com essa palavra mas um biaz dionísio dionísio extraordinário e vai e falou ele falou ele falou ele falou ele falou um papel que cadia com vídeo como é chamado ele mandou fotos um papel cadia bateador reinácia gomes algo parecido um papel que andinho família andinho correa só portanto tipo cadia só na parte da corredeira só na parte do cadia e se falar de partido porque camarada de partido esse é muito importante não tem que agradecer vocês não é bem por isso é melhor e faltando essa história que não continua mas bem ali quebrei junjun com dívida junjun né junjun que ficava numa espécie de luto papel era até churro assim mas na verdade para aqueles que acabam por entender por bem ela é direto ser irmão que se enterrar na segundo lugar a necessidade a nossa que está na rede social a nossa defensor de causa de Guiné Bissau na tempo luta combatente tam muri nossa inteira não avança nunca por cair nunca por parar nunca por ficar porque esses cenários que se criaram ao longo do período para poder distrair para ser as batacontes nunca se não ficar nunca por papi não porque não se sair de papi apacido brigo que notene urgência que notene maior de conture que no pirou a guen quem como a dit caten e bai a luta para garantir que no futuro de inglaterra outros resolvi la guine bisau e futuros de nos se providencia se identidade e duvidoso para o indivíduo que pregou se contra repetir todo dia as metáforas o indivíduo que pega granada na mão e não tem que roubar ele porque não explodiu no país a qualquer momento mas se só vai longe conquista e mara tudo a hoje não está na perigo de guerra na coluna bai exatamente para apenas patriotas para preparar para guerra não vai para guerra e a dada conjuntura quem na papel ele é que é é que é que tem é que é que é é que ainda bem que um dia com um advogado inglês e fala dado aos cidadãos de terra cidadãos de terra por dia convoca um outro para fazer guerra ou para firmar com a arma ou pedir arma que é solicitar arma para defender a pátria vou por causa e exemplo da Ucrânia Ucrânia está em perigo estando em perigo cidadãos de lanta aqueles que estão na Europa vai em rebar é pegar arma é pedir americanos arma então nós não devemos começar a pegar um outro para não vender na caça para não comprar arma para defender o perigoso que tem não tem que comprar arma se socorro mostrando como não tem nenhum outro caminho possíveis não para fingir não para usar palavra para falar para amedrontar povo e chega momento de chamar povo atenção liderança da piriboz para contar povo não vai para guerra não vai para guerra se socorro está preparando para guerra ou seja se socorro está sempre preparando para guerra e abrir o caminho para guerra a nosso que não demora mais se socorro apertando ainda bem tem mesmo não tem cabalipena para não perder tempo ele tem que tem gozo não tem que guerrear contra socorro não tem que comprar arma não tem que sair na Guiné-Bissau para manifestar manifestações de confronto de queima rua sombra 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 conselha quênia sombra que conselha senegal para confrontar regime não não mostrar regime como não tem como estar disponibilizado para morrer contra que regime portanto daí que entendi como é por ser mais importante perante o perigo que tem lembra história na portugal e tem vários europeus que estão pensando rápido na portugal por exemplo cristiano ronaldo se papé mora um dia porque o jogo de seleção é mais importante que se papé Guiné-Bissau é mais importante de qualquer unha irmã que morre Guiné-Bissau é mais importante de que ninguém é filho que pere vida não faz dia seguinte mas não tem que salvar não avança isso é o médico que está fazendo não repito exemplos de combatente combatente seu maior companheiro está aí está desistindo dá bons exemplos no passado do que é que é seu irmão é píndra gargante na citerra píndra na pô para poder amigrantar para poder falar que não matou irmão para desistir porque poder desistir portanto a nós a mim pedro a mim se confide a você é que não caça não não é muito sério não 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 tem ele é domingo que vale pena caça com tem que caça o caça de Nuno outro quinto são boas turba dias se nunca vai viver e não se não não roubar ele é regime perigoso que não é bom terra não diz que não caça para libertarian edição se for não põe na casa para vender só para mostrar no passado como vende se casas se patrimônio para poder lutar para aquele que se ideale não precisa de decidir morrer que mandam para vir para pegar do número se socorro em bala você uma cara que tem intervenção mas mangro de agentes que consiga um conjunto de realidade esse na papel não fala para autosensura tem linguagem de comunicação de comunicação os jorroristas às vezes tem que fazer autosensura mas que não ambiente de paz eu tenho que medir entre autosensurar que falar coisas que entende esse socorro não contamos desde primeira hora como seu objetivo é aniquilar hegemonia balanta na força armada balanta senhora monstro de forças armadas não pode só para um biague em antem só para um biague ou para um outro dito que está na quarteira o número insignificante não caralanta para defender que que perigo biague nantana os non por chamar menino e nada também panha de marado se socorra os nesse ritmo que ten é mobi un direct que mandando geovat se développe is que 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 se faça mas mesmo que se faça non no civil gervat civil se 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 conta sota 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 senada que tem que porque homem próprio de dignidade orcabu bucunsa tornar marioneta não está falando facês ou não faça. Tipo, no esmeralho, se você sair aqui, no paciente, no esmeralho, não tem que ir para o papel. Eu estou de refém. Bom, você tem que fazer o papel, você tem que fazer o controle do cenário. O presidente da república também tem que fazer o cenário. Se o esmeralho exagerar, isso tem que ter limites. Prova disso, o Dr. Mano Toure, o director do Pólo de Seriano. O senhor está no entorno de Toure, que está definido todo dia mas não parte, bem bem chamar a atenção não parte um promenor do que uma uma pessoa que está viajando, uma pessoa que leva a jornalista e que assim, na simples discussão e mostrar a Dromar no seu lugar praticamente no seu lugar quase que ele é próprio que o risco de vida todos esses sinais que o Sissokoy emitiu ao longo desse período do quão perigoso que ele é portanto Biaginantan está em tal situação porque Biaginantan tenta enfrentar no passado por exemplo, eu tenho que me simular o resultado do PRS ou do PAIGC PAIG Terranca que Biaginantan fala, não, nesse caso, eu não posso fazer isso, eu não posso lhe matar ensaia com a Biaginantan capaz de me ser para trás o que é que eu faço? e quase Biaginantan apesar de Biaginantan mudar o resultado mas no entanto, porque ele se eu retrair lá oço e te rebaixa o que eu faço e te rebaixo de trás e te rebaixo de trás e te rebaixo de trás e te rebaixo de trás, e te recupera o TABINI aquele mesmo resultado que me estimula de roubar o PS de resultado e roubar ele mesmo como ele fala como é tão perigoso e te rebaixo de trás, e te fazer ato e fazer tudo, não dou exemplo disso e ele está disponível para morrer na bom sentido você possa ir para mim ele quer ou para o pontão mas quer que pôr e filho de gente por interesse da civilha ele tem discurso ele é alguém mais prático se uma pedra não acha nunca conhecimento de ano mas não tenho um perfil muito claro nos últimos tempos também que ele é macho mas e total e total crédito é vendido que não tô já tudo que que papel está fácil a mim gostar para tentar fazer ele tudo porque que papel está fácil e ele mostra como é e fala boas boba tá tomando com cuidado uma guinense que tá lendo promenores de deixa e fala bom nesse discurso obrigado a todos tudo e fala bom nesse discurso como está disponível para que ser a ação nem que ele custar-se vida e na vida enfrentar e tá vendendo ela um falsa contra o protesto então a primeira cruzão na combate cruzão na combate droga nem que não custe a minha vida que deve somar mentira mentira e que a corrupção que eu combati compromisso que tem mais grande e esse compromisso mais grande porque ele conhece e miste tela que poder o risco que não teria ele soma risco de consequência quer dizer que aqui também na mão de gente garantia-se que ter traficantes de droga árvores turcos exploração coisas ilhas que vendido coisas que vendido e não e preferi morrindo na Guiné morro que gente façam guerra em que não é perigentes perigosos lá de seis meses e bem ganhá-lo o que ganhá ou bem perigo quando é perigo de que e fim de largar poder e catena cara tem a paz em nenhum país do mundo primeiro cara tem a paz na no mundo segundo cara tem a paz sobre que gente que toma esse dinheiro como ainda está disponível que quita vender alguns de que gente não terão gente muito perigosos e de balanças então para isso vou precisar de arranjar o armamento que gente se arma só contra programa agora eu tenho que ter garantido homem de que não é bem conta boa história garantia do homem e terão sinais de garantia de se atinia e terão sinais de garantia de se atinia ou contando que parte de que atinia que sofre represálias de alterações políticas que aconteceu na Guiné-Conacri que causa é aglomerativo é machu na 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 Gabu e pensa vai por conta que que eles vai eventualmente na questão de guerra mas guerra tem a imprevisibilidade é um daqui a sentir porque guerra acima de tudo o presidente bravos o presidente povos bravo o balan deca por ter é estar com risco que tem a balan o papel bravo o mercado que tem que ter confiança total na papel porque o papel praticamente de cristãos se não me chamam de cristãos que só vai cristão na mão de palavra e tudo aquilo que eles e que tem quem que tem de cristãos e cabrear no contrário então está difícil a arma é por garantir homens o segundo homens mais bravos que tem cultura na duas expressões ali entra entre elas está falando aqui o povo mandaria sem atunidade de ultrapassar balança quer dizer assim que outros estão interpretados que cê de flux 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 que seu homi estratégico a sua orçambu bagunho estratégico brigo só arçambu diáze como chamar o Fernando delfino de Silva está na pinchau para se aproximar do Flup para poder se confrontar com a balança. Logo, mas o Flup, isso é um Flup normal como povo, é macho enquanto está na Força Armada de Guilherme. Mas, nessa estrutura populacional, é que tem treino militar. O que é que existe? Estão a fazer aproximação com grupos de Jola, que são parte do Flup, para poder ganhar simpatia de dois lados. Logo, e coça, para perder o interesse de Flup, porque o que é que está na mente de Jola, Flup, que é dignidade de tomar Flup, que é dignidade de tomar Flup, que é dignidade de tomar Flup, então, e finge entrar na metade de Mishim, mostrar como ele é criar esse paz. Mas, o que é que ele vai buscar? O que é que ele vai buscar naquele lado? Mercenários. Ele vai buscar número de soldados para poder confrontar a balança. Vou tomar ela sério. esse que garante o que é que ele vai buscar na conta de Mishim, uma fonte da informação. Flup tem ressentimento de uma atrocidade grave que o que aconteceu na periúdo de Antônio Ndiaye. Daqui isso que tato, cerca de 8, 50 de Flup, vou lembrar que Antônio Ndiaye da golpe, e houve um grupo que falaram como insurgentes que passem na zona de base é verdade ou não verdade, grosso número de quem morto e Flup. Então, esse caos também que também se busca para pegar. Isso é uma coisa, e rende todo tipo de crise, e rende toda forma de intriga guinense. Na Pepelles, e mostra logo, mas nem no ver que é matado, forma que é matado. Para intrigar até Pepelles, que balança. gajo e muito perigoso, minha irmãs. Na Pepe, Flup, Flup, que balança, e irmãs, acabou caindo isso. E não, e fica na busca. Porque balança, na verdade, balança é confiável. É confiável 100%. O próprio balança, a mim, na própria parte, balança, porque a mim, balança, apanharraiba ali. E como é que é confiável, traidor? Não é isso. balança é confiável, não é que é confiável, mas não é que é confiável, não é que é confiável. Mas balança, que não é bem, nem no momento, se vê como é, balança é confiável. E balança, prova isso, de que é confiável. Nas circunstâncias, por exemplo, de poder humilhar um Victor Tchongo. De poder misturar um figura, uma vez amor, induta, figuras, e incluso balança. De poder misturar um milhão, próprio balança, que é a parte, de poder participar um milhão, um figura, como é que é o comandante, um general, como é julio, Nate. Balança é confiável, de vez em quando, ele reprena isso. E se, se balança própria, está na sede vítima, de alguns balanças, porque é que é confiável, então, ele se socope própria, simbicamente, balança com a popal. Aliás, ele bem de bozinha, dia 1 de abril, 1 de fevereiro, mostrou um objetivo, aliás, é tempo, está na fazer intriga grande disso. Onde é que, agora, se confronta, eu estou falando, a mim, tem três primos na marinha, se só vou mostrar claramente, e hoje, claramente, como é, não, não vamos, não, 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 tem, tem, está na ter apoio, de balança. Então, sinto aquilo, sinto encorrelado, está, e busca, no lado, papel, e hoje, como é lido, que tem a poder de garantir, 100%, porque mesmo o Nino Vieira, conhece o Cipriano Casamã, para ser parte do papel, é algo partido, ele tenta buscar o papel, para ter sido na guerra, 7 de junho, para guerrear, porque, lá de Anzumane, tem mais balança, o papel, tem sido desagüenta, para guerrear contra, como é chamado, no fundo, ele é derrotado, por mais que é bravo, é derrotado, Nino é derrotado, então, ele quer ter confiança na balança, até porque, e mata a última balança, e se uma balança, engatesse grave, e acumula, esse conjunto de cerros, de cálculo, de entreprendre, figuras importantes de balança, por exemplo, o Julio até morre, porque o Balança, é de litoral, para falar com o Julio até morrer, o Julio até morrer, há mais de um ano, praticamente, porque, há alguém que está fazendo necessidade, o Julio até um general, fino, está para o inglês, o bolsa aqui, que está fazendo cocô, o general, o bubo, está dizendo que está fazendo chão, está fazendo chão, não está dizendo como, estaros, cedo, cedo ou tarde, e cara, terá apoio total de balança, e nos últimos tempos, até que pisei, ultrapassar, força que o olhar, do Nuno Nabião, sobretudo, na fanada, do Nuno Nabião, está mostrando, união aparente de balança, não é repetido, acabou de esquecer a palavra, que é confiável, que é um balto especial, que fala balança, é traidor, é confiável, sim, porque balança, está muscular, em circunstâncias, a mim e Pedro, fica confiável, em outras palavras, se eu me falo, é no bom sentido, a mim e Pedro, está apoiando, domingo, se eu não espera, não apoiando, geral, está apoiando, como é tomado, a mim que é confiável, para encontrar, para domingo, pensa com a, a mim que é comparavel, ou se geral, pensa, não, a mim que é 100% confiável, para ver o que é, porque se eu esti lá, na bem riba deles, então, ele sabe muito bem, que uma balança, era próximo, como Nino Vera, mas Nino Vera, ocida, e balança, e ovo, a situação de dor, como é que a balança, está a tolerar, mas, ele está conseguindo, ganhar força, então, novo líder de balança, está em emergir, entre eles, Fernando Dias, Nuno Gomes, Nabião, Mário Fambé, Alfredo Malu, e tem no som, claro, do risco que tem, e depois, e tem no som, também, é outros balanças, da Ores, que, porém, tem no som, este é consistente, mas, que, no fundo, este ano, fazia só trabalho, para ver como este ano é pagado, e sim, comandá, esses cais genuinos, porque, tem que ter que genuinos, que come esse dinheiro, que não é ganhar dinheiro, ninguém quer ter nada, nada, ninguém quer ter dinheiro, para comprar, só que tenta comprar, Fernando Dias, que são resultados, nem quer conseguir, e me se compra, Nuno, não prefere tudo, mas, para manter firme, e ele, e ele se socorre, tem no som disto, e tem no som do Kumá, ei, gente, vou e assim, vou prosseguir na própria, aliás, se for reparar discurso, de balanças inconformados, vou estar na nota, como é que é desmembrado um outro, se socorre reparar nisso, vou estar na nota, ah, não estou aí, irmão, mal se vi, é, mas, para, e aí, eu estava pensando aqui, galera, e ele se socorre, muito bem, como é, nem Ferreira Nandung, nem toda a balança, inconformada, ora, que eu uso a cura, ela vai ser, um único, circuito, realmente, para defender, que deve ser alto, e daí, que está falando, balança, é que confia, mesmo, tem no som, balança, é que confia, então, eles estão encorrelados, alguém, pergunta, mas, que é que eu, para largar, vai, para largar, porque, se vai, lá, que máscara, se tem, aqui, com o risco, de morrer, imediato, se na verdade, o que que não, ter é dados, documentos que tem, compromissos que tomar, coisas que tomar, drogas que receber, e como é que falam, se vira ser vulnerável, então, a gente, se vale a pena, para ele, de confrontar, para aniquilar, líderes, prominentes, balança, daí, que não, não fala, a voz, para a importância, que esses líderes, balança, tem, para Guiné, e São, não é mal para isso, é uma questão racial, é uma questão de definir, a parte malandra, Cabral, reconheceu, balança, como povo, bravo, e a luta, teve sucesso, luta, libertação nacional, teve sucesso, graças, ao número, considerável, de balança, combatente, de barra da pátria, e também, deada as situações, geográficas, como aqui falado, balança, mostra, bravura, balança, a força, mais perigosa, nessa história, na Guiné, e São, que não, não vai, nem, nunca, porque, claro, o que, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, a luta, perigosa, balança, confrontar, as humanas, cruelmente, e as humanas, que não esqueci nunca, ou o seguinte, e se você consegue, estar com o mesmo risco, balança, confrontar, Nino Vieira, ou te aqui vacilar demais, e mostrar, a cabecita, e se você consegue, mostrar, sem lugar, e a cabecita, se você consegue, se você consegue, você consegue, buscar refúgios, na mão, do flog, mas se você consegue, 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 não tem, papá, papis, game, e o marido, se você consegue, não tem, chame, e Allah, não tem, domingo, e Yorna, não tem, Mario Fanda, não tem, não tem, não tem, conjuntos de, opressionais, que abonibu, que abonibu, imagina, que que tem, e, Portanto, nós não mandei mensagem para todos os irmãos Flup E nós não mandei mensagem na medida possível Para grupos de MRFD Que grupos de rebeldes, como é que chamaram? Para contar, mas é gajo perigoso Então, uma observação com o gerardo de Fassi Vamos falar uma coisa que a gente se quebra Porque a gente tem que tomar o concurso de realidade A gente tem que tomar o papel A gente tem que tomar o papel E a gente tem que tomar o papel É que o Nobi, Mário, como é que chamaram? Armando logo, se tem que tomar o papel, vai dar papel É que eu não vou dizer tudo Porque o Conselho de Giniapitão, soma a mim Que o Conselho de Dinâmica de Sissão Com comunicação, que aparece, soma aí Vou pegar o papel, vou pegar o papel Então, para o meu nome, o gerardo de papel Ou tem algum mobil Eu falo assim, senhor Agora, nós vamos dizer, não tem que falar o gerardo de Pagnapé Então, é uma parte muito importante E uma observação pequena O gerardo fala como é Nunca na história de Guiné-Bissão Eu não vou dizer essa ação De uma visita a Farnado Cada dia na Guiné-Bissão, como eu vou dizer Presidentes da República Não vai baracar de Farnado Vai eventos de Farnado É um homem que está desesperado 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 Mas se você não confonde Se você não resistir Eu morrer pior do que Nino Vera É assim, está repetindo A hora que você tem que ver Nino Vera Atenção Eu sou um parente de Nino Vera Eu não tenho orgulho De um contente de um Nino não é só para o saparo não, ninguém vai dar o que é para o saparo e para o saparo e para e para ninguém também, eu não vou falar que não é para o saparo, eu não vou falar que não é para ninguém nem no regime que mata dentro de um conjunto como chamaram, então ele que vai ser grande e para o que é para o saparo, se isso não tem noção, se isso não morre pior que ninguém, se isso não não é só para saparo que todo um guinense tem o direito de pegar um pedaço de carne de Sissoko para quem guarda, eu não vou usar na metáfora, o pecador sumer é isso, guinenses tem o direito, guinenses que sofreram o maltrato, precisam ter esse pedaço de carne, eu não vou colocar um copo de vidro para guardar, não tem como algo mais caro, um pedaço de carne de Sissoko na garrafa, Sissoko matando o papo fangê, Sissoko matando o papo fangê, é ira que na papo fangê, é ira, e do fundo de papo fangê, tudo de gente que vão matar, vão apagar carro, e Sissoko se bica muito bem que tem fulas, se é que tem que usar fula, e tem um primeiro fulas que está na corrupção, se de Guiné-Conacri, aqueles cobardos, mais que cobardos, cata de fulas para confrontar, ira de guinense, muito menos ira de um grupo de Balanta, o babá e babá buscam Flup, Flupes e maiores irmãos na zona norte de Balanta, Flupes que nem entra lá, os caras fazem intriga, porque essa intriga não tem esse negócio, estão vendendo bastidores com a Flupes vítima também de atrocidades 10 que estão chamando delinquentes, filha para quem está chamando delinquentes, estão desprezados 7 de junho, filha para quem, Balanta, imaginais, para fazer esquerda 7 de junho, de ouvir barbaridade, e para quem está ofendido, para quem está coba assim, para quem está coba, o ato na na laia, minha lenta chusa, sai para ele na nhaquã, o bumbu no chuto, dão, falou no chuto, na naoitia, o bumbu no chuto, Bota Nam Bacha, e Milho Costa e outros demais outros figuras, sem falar de outras raças mistas, como o Bavríssimo Pepe, e tudo insulta tudo que há de figurões, como aqueles que são responsáveis, ainda bem que o que é responsável para aqueles delinquentes? Quem que se socorre? Não vai falar com alguém agora? Não vai repetir, não vai repetir, não vai ter orgulho, não vai estar orgulhoso de isso. Mas a coba, mame, se socorre. Quem que se mame por agora? Mas Pedro, o que não tem coba? Alguém piringa a coba já. Não tem que estar na Rússia, porque o filho também está sendo a mama rápido assim. Não estou a coba assim, mame, porque na vida não vive realidade. A mim Pedro estava com muita terra até. Na realidade eu não tenho programa com alguém, que eu não estou falando muito. Não faço tal, como chamaram, o próprio balanço na tabanca, não discussão normal. Eu estou falando que é um cheiro, o amo. Mas a gente está dizendo, mas a gente está dizendo, mas a gente está dizendo, o que que não passa? O que não passa? Filhos em baqueruros, de casa, de outra casa, assim. É na comecinha, vai dizer, mame, vai dizer, mame, outro, sim. Ele está falando aqui no outro, mas não faço bom, mame. Que mame, não dá. E que é rapaz, e que é rapaz. Portanto, palavra, que coisa de falar, fazer mame, que ela é que é grande, e que é ter grande insulto. Outra questão, a mim próprio, Pedro. Bom, se me se chamaram como uma nova educação em pouco, o que ele se sorte? A mim vira ponta, a mim vira sul. A minha papé, Boris Kupan, gente não escreveu. Alguém falando uma bomba para prestar atenção na lei, naquilo que gente não escreveu. A minha história é uma narrativa muito forte, que é por isso, tá? O que é bom eu escrevi? Com todo respeito. Então, eu vou criar um ambiente de debate... Exatamente, eu vou fazer um ambiente de debate. Exatamente, eu vou fazer um ambiente de debate. Obrigado, Davina Fora. Eu vou fazer um desculpamento, porque eu vou pagar pelo fio de minha vida, ele não vai dizer isso. Portanto, um ambiente normal de Balanta, não está tudo isso, é normal. A minha mamãe, a minha proprietária, eu vou falar que eu soube uma sujeção aqui em contato com um rapado. Porque eu não tenho que repete outra hora. Não serei sincero, não fala, não duvido. Perigo, não sei se só, eli maltrato, se só. Então a rapada, na minha mamãe, é mais importante do que a morte, que o papo fangue, por exemplo. E se socorro para o hospital? Se socorro, se tudo que nesta cova não fosse uma ameaça e ninguém vai tentar o golpe, ele vai ter que tirar o golpe. Se uma grande avalia, uma mal que está pegando. Então, a minha cova não é negar, mas a mal pega não é negar. Portanto, repito, eu estou contente de cova não é negar. Manta cova não é negar. Para poder atingir se socorro. Mas, minha papada falou, uma cova malta, e essa cova pica no pasto, isso é burgunho. Mas se socorro provando, alguém está falando, e baralho, se socorro provando, não é negar que não é negar nada. Então, talvez, se socorro. Portanto, a nossa, não é que vai frustrar. Todavia, eu repeti, eu repeti no ano passado, não é que vai pegar mais, bom, se fazia, parafazando o brilhante. Como é mal, não é que ele é cusa, ele é fraco. Um papo, ele deve ter me repetir um dia, me meter. Ele vai perder a propriedade de metil. Ah, não, é fraco. Ah, não é só da fraqueza, pá. Então, o garoto, o garoto, o garoto, está magro. A mim, por exemplo, nos últimos tempos, desde que o Papa Moro, eu acabei de ginásio. Não tem assim, não tem treinado, não tem nem a coisa ali. Vou por hoje. Não tem treinado, nem que treinados. Ali, ali. Mas, ginásio mesmo, ginásio, acabar, acabar treinado, é verdade. Eu acabei, nunca vai, cabeça, que está drito. A mim está doente. A nona está doente. Eu, o garoto, nem nos últimos tempos, para já, ainda tem gente que se é doente mesmo. Porque, e bem, ainda é xomáfo. Põe gente, estuda, tensão, faz outros morrem. E bem, vinha, se socorro, se socorro do sino. Às vezes, a gente estará de pundão, hora que não fazer direto, a gente na rua. Eu estou pundão. O que é que na praça? E que é? Porque não, a gente na papelzinho, não com algum pecaroto, a gente na papel, com alguma coisa. Então, está com uma, não está, não está desorientado, não perigo, não está na fraqueza, não está recorrendo mal. A mim, não está não fraco. Não está recorrendo mal. Não, mal, não, mal é quem que catenha argumento. Mas a mim catenha mais argumento. Esgota tudo argumento. Às vezes, não está sobre a soca com mal. Não está sobre a soca com mal, cada dia, senão por renovo aqui mal, para ser mais profundo, mais profícua. Não está fácil. É que se lhe comentar. espera aí, está no seguinte normal. Só que alguém dá exemplos malgros, a gente que fala de que está com mal, entre eles, mas falou só. A gente que eu sei, quando a situação normal, quase até a burgundia, na própria perda. A mim, Pedro, por exemplo, a mim, Pedro, não está na outra vida. Mas isso tem que fazer, eu tenho que chegar, não é negar, não é repetir essa ação. Se a ação, e terem milícias, nós temos a bolsa de atenção, mas terem milícias, e terem milícias, que treino, que treinamento, que não faz isso, na Gabo, e ele exatamente isso, é bem, eu te digo, como não, que ele é gente, mas é carros, bem vendido, mentira. O homem está, frustrado, na busca de milícias, na todo sentido. A ONCE, está na busca, sim, quase, você quer que vá buscar, e não busque uma aproximação, com rebeldes, de casamãs, para poder confrontar, uma eventual guerra, que não dá para frente a ela. Tanto que, tanto que, eu tenho dificuldade, eu quero saber, que calo um deles, que não acorde, porque ele me disse, tudo que a gente, não é bom sentido, então eu preferi, fingir falar, eles comem a manter o espaço, em que eu sei o que, ele se chama, presidente de Senegal, alto partido. Que presidente de Senegal? Que é presidente de Senegal? flexibility na monstye, no ent�ida, como é que chama? Usman Sanko, de casamãs, e duas pessoas, Usman, a gente queflow, que são pessoas, e por mais, atrás deles, elas mesas mesmas, são pessoas mor appetinas, não tem gente em poder, não tem gente em poder, dias af kenntas, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem pessoas, elas mesmas, eles vão ganhar, eles não tem líderes que vem, que vem se domingo que tem no portão de ter um novo um falo só como os humanos são com Dionísio para ir um candidato da República se for caso não tava nem nada ali para quem me pega uma pensando na alguma coisa não se domingo eventualmente que ter condições ele tem no telefone domingo não falei sobre o original bom então lá na Senegal dentes que o confronto regime regime de regime de como é que é incomparável não atenção revolução que a causa da revolução da Senegal em outras palavras que que não vive na Guiné-Bissão metade daquilo se aconteceu na Senegal Senegal acaba que que não vive na Guiné-Bissão violações batido de parlamento injustamente prendido como eu te paro aquilo é grave portanto gente revolucionária na Senegal e que gente está bem Guiné-Bissão tão perto sobretudo gente de origem de Casamassa que gente está tão informado de quem que se socou se socou para o civil o mar se socou para o civil e você vê muito bem como aqui gente a não ser que eu tenho na manga também tem a ligação escutinha porque a boca a boca a boca por e a boca se socou a boca por e passa adiante e para entrar no problema de Senegal como não a razão problema de Casamassa novas autoridades que a ter na própria situação como se agenda ainda depois Senegal que a questão de Casamassa e como a Nona falou como é farsa questão de Casamassa e que está na agenda na atualidade rebeles que estão atacando atualmente que que intensidade que tem portanto que a prioridade aproxima daquele lado e que tem nenhuma outra explicação nada mais que essa sabendo como é fluxo e meio bravo ou bravo quanto a balanta ou outra hora falar como é mais balanta na bravura então e miste teci força de fluxo para contar que ele na várias outras forças que por conta que ele para poder confrontar para aniquilar balanta e hegemonia balanta e por isso não pedi bote deixe uma vossa atenção não repetindo como sabe mais na meia de conversa não falamos com uma balanta e que é confiável hora que eu falo balanta e que é confiável é termo e bonito que vou levar a sentir pejorativo de falar montroso não e que a confiável que balanta agência e que é fácil ou pensa bon amara alcorre sua vaca para todo o tempo eu perdo o tempo Então, se você quiser, você pode ir para o pé. Portanto, se você quiser, não sei exatamente. Se você quiser, você pode ir para o pé. Porque isso é um pé claro. Se você quiser, você pode ir para o tempo todo. Se você quiser, durante quatro anos. Se você quiser, não. Ele vai para o pé. Então, ele é absolutamente... Ele é confiável. Ele é confiável. Se você quiser, se você quiser... Marioneta... Balanta para o resto da vida. Ou seja, eles contra eles. Como vocês viram, eles também passaram. Ou seja, tem limites. É para encontrar esse caminho. E Balanta está... Numa queda livre para encontrar esse caminho. Não conta, não vai na tabanca. Não vai vir para vocês na tabanca. Eu vou começar a jogar para o Bissorão. Para contê-los como é. Ele retirou a segurança. Vou contê-los como é foguia na caos de dias. Caos de dias. Para já não foram casos que isso se tiverem de crime. Dias aos. Para o futuro. Se filhos, se irmãos, outros que estavam militantes e tudo. Poder processar Sissoko. Sissoko. Gravemente. Para a inalação do fumo que eles recebem. Para contribuir para apanhar câncer. Se o regime entrar num propriedade privado e disparar. Aquilo é um crime. Toda outra doença que vai apanhar. Dias. Irresponsável. Para o futuro. Portanto. Toda uma doença que era futuro. Porque daqui gás. Daqui gás que vão disparar na cor de dias. Há nunca se vindo a ser um tótico químico. Para além de gás lacrimogênio normal. Para o futuro. Para o futuro. Para o futuro. Para o futuro. Portanto. Vou começar a fazer as marchas. Vou ir para a banca. Para a conta. Vou dar um bluffo. Um bluffo. Um bluffo. Porque que é um bluffo? Por favor. Desculpa. Mantenha aqui porque já subiu por meio. Para. Um bluffo. 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 Desculpa. 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 é uma corte regra, a máquina é uma corte, depois ele vai até mais, então, um segundo só para um pouquinho, um segundo, um segundo, um segundo, um segundo, um segundo, um segundo, Muito desculpem, irmão. Se bom ou não, vamos dar um silêncio. Se bom ou não, vamos dar um silêncio, vamos dar um silêncio, vamos dar um silêncio rápido. Ok, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Obrigado, obrigado. 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 na rua lá, o povo português de tão corpo, tão baixo, que dá pra impressão com o Tiago. Acabou que a cara acumulada, não o Conselho Nacional, como é chamada da Portugal, a Núria da Portugal hoje, acabou tendo a memória do Conselho Nacional, voltando a memória do Congresso. Nuno da Piana, até porque Nuno da Piana foi muito extraordinário, independente do Conselho Nacional. Nuno da Piana, esteve lá, nos momentos normais, nos momentos preliminares de evento. Esteve lá por causa de ele esforça. Ele esforça e retirá-lo. E mais de uma arte que ele vai lá. Nuno da Piana, esse discurso. E como se apoiaram, chamaram a atenção do comando. Se impuneram até a cabelo de manhã na porta. Primeiro que a situação de que o Conselho Nacional se separaram, não que o Conselho Nacional se separaram, que acaba por baixo e é aqui em mentira. O que é qu Ia não vai levar a pedra. E o que é ele ainda vai levar a pedra. Nuno gado. Já não vai levar a pedra. E o que é? Senão, quando a pedra. Portanto, não lhe dá a pedra, que faz é em forma solidária. E isso aí, e vamos fazer discursos. E vamos fazer acas propostas. E vamos fazer acas de aposso. E vamos fazer acas propostas. E vamos fazer acas propostas. E vamos fazer acas uma única responsabilidade de Estado, o segredo de Estado é o ato passivo. Por mais que esteja informação por interesse, é o ato passivo. Mas agora não vai ter sentido o Estado. Porque mesmo que se socorre, tivesse dado dinheiro a Fernando Dias, é assunto de uma acadêmica de cinema público. O primeiro material, a primeira vez que devem responder o Estado, conquistar o assunto público. Se tem que ser público, inaturado, convisar o Estado para o Lula do Dias do Lula, desafiar se socorro. Se há um próprio agosto, não devem responder o Estado. E agora não devem mostrar o PLS. Se não dá o papinho, porque o PINK. Se não foi só como ele, sabe o Prado! Que ela pode obrigar de... Se tu não o PIN, acabou de vir, acabou de vir até o seguinte, embora eu não trouxe um assim para o Fho, porque o menos eu tenho é que a sua cabeça é o meio. Eu vou colocar o comportamento do meu pé, que o Fho. Essa é a primeira coisa, para você ficar bem claro agora. Se eu não trouxe um beça, o pôs de boca, agarrando um produto de boca, tudo era útil a bridgeira e você pede de gente que estava de droga. que ele vai fazer com essa queda, que ele vai fazer lá. Eu vou falar que ele vai falar sobre o dia para falar com a... ele vai dar dinheiro, ele vai virar o pucar no canto e dizem ''Avamos, avamos'' Aqui ele vai dar a domingo tudo com as frases da minha casa de Seymarra Como a domingo vai falar um líder, não quero dizer o nome, porque a minha vida é a ambiente Não, 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 não. Roberto não sei lá que está falando que ele é o grupo do François. Roberto, o Bessa ou o Roberto que se diz, porque não é que se chama a zona do nome de Parsi, ele tem que se chama de nós ao lado para cima. Porque nós ao lado de nós, porque, porque cada um dos grandes dias na décima, cada um não é, nós não é o nosso líder. Né líder. Do mesmo que eu não é líder. Que eu quero dizer, eu quero dizer que é um líder. E essa é a primeira vez que nós ativistas, para o país mesmo de fazer o dia para 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 o dia. A maior poca grande mete aondeça, como é que chamaram? Não, não vou mandar Ferraro a dia a falar. É que um chão foi aqui em Paraná e mete a moça. Agora, na parede, é que eu não entendo nem. Por um passo é difícil. Por quê? Porque a maior chamaram, por um condenado a mim, no clube de farral. Acabou um pouco de que o Ferraro farral, que o que que será, é o cara que não é na mente do povo aqui, sabe? O governo é em farral. Que tem um imóscito tão fraco, mas não tem a problema disso dizer que vai ser de o Estado. Que só é Agosto. Agosto! Agosto de nada. Agosto de nada. Agosto de nada. Agosto de nada. Eu vou avisar a galera. De nada, eu vou aceitar o governo. Lá que é o que vem, em Sirê. Lá que é na rede, tem a lugar lá que não. Muito bom e o que há o lugar dele. O que é o. A ura-ná-ná-ná-ná. O que há o lugar do, a ura, o lugar do, a lobo do conformado. mas vou ter ainda dias vou provar a linha para entrar na crise agora vou também para encontrar dinheiro dado na pele quer dizer, se tem um vídeo de licença quer dizer, mesmo que o dinheiro vá por cá mas é bem difícil de ser porque quer dizer, a pele está dando dinheiro se ninguém tivesse acontecido o canal não pode desconfiar não é justo e quem deve ser um ato dirigente quer dizer, o tamanho é nível de tamanha de desespero nível de tamanha quer dizer quer dizer, os tradicionantes sepem com o molhado quer dizer, após de momento vou acabar com isso tudo pá vou colocar a minha pele em nome de Sissocó na história do terceiro maná do Sissocó você está escolhendo a batulho tem a ponto de mostrar como a própria liderança do meu partido é esse grave porque não amaram bem não amaram bem tornar o líder do meu partido é diferente do que tem e que há tudo mundo dá pra cá favor de seguir o nosso tratado do partido como o partido é a minha pele é de cana uma arte de vigência supérias tortura a voz de artigo de vigência supérias a minha pele tem uma mínima de decência de responsabilidade é fina tudo a morir a verdade é de ser um grande decano um homem muito tarde do partido que não vem com os pedidos com a arte não discuta assim sem sentido do bom indivíduo vou parar agora vem de um indivíduo nem que te refiere mais verdade esse indivíduo está contando que a fuma é uma decidida bom, o exí nem que te refiere mais verdade é pouca autoridade porque ele é que a fuma é mas agora o Augusto agora o que eu sei como é falado agora o que eu sei o sentido está agora o que eu sei o sentido está bom, o que eu sei o sentido está bom, eu esqueci mais ele é tudo mantido na composição e aí eu acho para mostrar para mostrar para mostrar ao gusto como é claro se há um outro público tem a refiere falar o tarde não está embora não me deixe me pula bem Tiago é digna Tiago é meu colega é meu grande amigo colega d'igreza tanto Tiago é digna d'igreza não igreza é escola Alfredo Maru meu colega é de escola de 23 anos meu grande amigo lucido infantil é caro é malduto de brincadeira de brincadeira general minha mano Gabriel é também um grande amigo no tempo do português de energia não tem uma amiga em comum Magda Gomes não tem uma boa relação com o controlador de energia ele é de história direito ainda bom para este terá um conjunto de vídeos a mano de colegas de santos minha professora professora linha gêmeo de geografia de seminário professora linha gêmeo professor Batito Termo Monteiro companhia alimentar Termo Correio Monteiro e professor Pedro Soto Correio de educação social na 23 de janeiro e não só isso soma também do trabalho que era parte do magistrado Fernando Tchouba e magistrado Fernando Tchouba de conquistador de combate com a lanta né de direção d'Egypto que Fernando lia Armando Tchouba Tchouba do Santos grande magistrado o que é que me exerce ele é Armando lují que é que é que é Pedro Sali porque é que 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 é Armando Tchouba Sali magistrado Miceco ao seguir a administratura segui a administratura aliás trabalhei do alto do jeito pés portanto naquela atenção nisto vou tenho que tenei responsabilidade responsabilidade nenhum dinheiro repito vos vou tomar na mesa para botar por certo nenhum dinheiro no mundo está por pio para guardar o partido sobretudo no indivíduo que o tempo suficientiga para olhar como que está desfile pois é bom que não isso tradição tentando que distúrdua não só isso só para contar como ele é dinheiro para mais do que que quer controlar o Estado que não é número papel de droga de não ser droga número papel que estão dali como morir um jovem quadro por quinto número papel grave ele espera se socorro ou até que o Fernando via papel normal de ditadura de socorro que se socorro ter consciência que depois se socorro que tipo preparado de socorro porque o Fernando via o Nuno que está na armada patriar que que as sociedades estão reportando ou que são de o próprio na idade para Muno é provável ditadura não vai dizer ditadura mas fatos estão mostrando que uma ditadura tem e eles estão presididos de massa e têm legitimidade repudia a atualidade que tem repudia são alocustros da lei sobretudo com outra legitimidade agora quem quiser participar na quilo aqui a viva porque a vida puder e não tem toda legitimidade de próprio papel e nunca para te gastar aqui o general não estava lá e estava ali e estava e tudo vende que saibou para todo o mundo iso neste concepto normal não pode fazer a pere franca e amor se so se tem muito bem que não saibou de luchas de luchas 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 de cumprimento luchas 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 no mundo como é na rede social. Só que tem essa imagem na rede social de uma boa mulher que ela diz ela. Amigo Tenerife, primeiro. Amigo Paul. Amigo que tem a rostra, que tudo a raccorda o salão, duvá, duvá, duvá. Humano de duvá, humano de duvá. E humano de duvá que é desativada com o homem. Humano de duvá, se Deus lhe é que ele não resgatou a direção. Porque humano de duvá, enquanto a voz é muito impressionante existente, é nome do povo, é nome do povo. Portanto, humano de duvá, se for necessário, está na todo o calo, e aqui na verdade, aquele forço, aquela que quer na religião de Sissoró, é o que comandou. Portanto, o mundo não quer nenhum papel extra. Nada. Não quer nenhum papel. Portanto, espantamento. Rápido. Atenção de envolver a questões de colégios judiciais. Supremo Tribunal, nesse caso. Como é que é mal? O Parlamento é conjunto de misórias em tudo que a lista se papia. Nuno é o primeiro que não tem papel. E que é o primeiro? Nuno é o primeiro que a gente tem que falar só. O Parlamento é o melhor que Nuno vai para queira sentir o Estado. Não é que tem a morte também. Nuno vai para queira sentir o Estado. Quem vai para queira sentir o Estado? O próprio Sissoró. O homem é o Sissoró, critica. Não sempre conversa nisso. Falta 30 minutos só para ter isso. Para encontrar uma etapa de agentes. Mas não tem que desculparir. Porque o primeiro de agosto se joga para contar uma etapa de agentes. E assim não vai para que a gente se tivesse que ter dinheiro. Portanto, aqui... Não é reclamar uma e a gente que tem uma posse. É o país do Tribunal. Que é o Supremo Tribunal. É o Jud Não tem que se lembrar. E aí a questão de segundo mandato não pode ser se não afine a mandato em trabalho com uma天ぬ. Vai ter uma impressão de obtele, não retorne a impressão da vida. Então, a gente vai pensar em um fico, aqui vamos pre Häufa-Ll, que eu não vou falar mais uma coisa. A gente vai estar falando sempre da vida líder. Porque o Sistoco é um contém público da vida humana. A gente diz que a vida, por mais que valeu com aqueles orbitantes, ele é um primeiro que uma certa significa que a gente se porque o próprio Sistoco. Porque se eu estou falando aí, se eu não estou falando isso do prato, até como eu não falo na recrita, aqui é uma etapa que eu falo aí do vídeo de sua prega. Eu falo que uma ignorância que tem igual, eu falo que um líder aí, naquele na papel não, eu falo que quase que tique um segundo a tirar na boca, e está com subsederem crime por processar, mas não está fazendo um tirão de violência, e falo que uma ignorância que tem igual. Então, se eu estou falando só por ignorância, tem igual. Porque agora eu falo que um pedido de dinheiro, está meio um pontão. Agora ele vem de punta, de punta é uma contraria. Eu falo que agora eu concluí, eu vou mostrar tudo o que eles, eu vou fazer declaração, eu falo que são todas as falácias, mentiras agora. Na área aqui do meu amigo, agora eu falo, agora eu falo, agora eu falo, agora eu falo com um amigo que eu falo. Com um amigo que eu falo, com um amigo que eu falo. Eu falo que agora eu falo, sabe se eu falo uma denegada que é um pariu. Porque eu falo para a segunda. Mas nem que ela vai precisar de um amigo que eu falo, não é que ela vai entrar ou não só no público, e o seu cara morar. Porque é tudo impossível. Se eu falo, nada vai dar credível. Mas não vai para os tantos dos populares de Estado. São os homens de periguitos. A minha obra estrutural. Como é o meu amigo que eu falo com um milhão ou seiscentos de cada um, não é mesmo? Mudando quatrocentos de milhão. Não é que ela é dos altários. Ou seja, é muito pequena. Tomás Roberto, um barça, 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 um barça. Se eu falo com 300 mil. Desde logo, em casa, um barça, um barça, um barça, um barça, um barça, um barça. Não, e tenta dar outra explicação que foi a tomar em 300, mas depois aquilo que eu sei, me enviará na área. Não, e tenta dar outra explicação, mas não vai para um barça, um barça, um barça, um barça, um barça. Onde é que é dinheiro, eu sei. Tem que dar o que dinheiro. 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 Faz o que é Vicente. Um político de deputada de índios. Apoio político para terem pagamentos de dinheiro. Onde é que não tem o que dinheiro. O político que lhe dá o que dinheiro, eu vou chamar? Não. Então, se eu quero declarar o que dinheiro, mesmo que eu vou tirar o que dinheiro, do Estado, o Estado é... Como era? Como era? 20% do time. Dinheiro se tem que pagar para domingo 4. Na verdade, então, se não analisar, se não analisar direito... Barulho! Controle na extrema também. Mácaras e mácaras fortes. Mácaras de lula. Porta-repa. Se não analisar, então cada dia deve dar uma razão de prensa. Para se torcer dinheiro. Para deslocações, para o Sino, para o Senegal, blá, blá, blá. Até porque tem um interesse externo sobre um país. E tem um força externo que está por detrás disto. E é o Sino, no Paiado. E tem um força externo. Porque se sobrou, nunca vai conseguir nem trabalhar. Já que tem uma empresa. Como acabou por detenir 300 milhões para dar um partido? Não vai perder. Primeiro, com finança disso. Com pura processão. Com pura processão disso. Segundo lugar, burra responsabilidade enquanto homem do Estado. Se for falta de preparação, vou ignorar-se. Porque, se vou dizer, eu não falo mais, nunca apurou também com a loja. Porque, mesmo quando ali, tem um ato de condição. E fim da também, no estado normal. E cuida de pressão provável. Por vener de ter exibido. Por ter fracos manifestados. Como é meu poder, tudo. Não tem que levar. Ora! Que boato! Não tem direito de tomar vício na formação de vontade. Contrato. Ele não é ativo no contrato. Quem quer ter cadeiras de contrato e subir. Contrato. Se não é contrato, é o direito de sucessão. Mas tudo no contrato. Vício na formação do contrato. Contrato e vontade. Por exemplo, a mínim momento, mas eu não comunico com você. Nós estamos perante e temos um contrato. Com o envio da vossa. Vou subscrever pelo meu bem. Não tem direito de fazer as minhas informações. Agora vou ter direito de absorver minha informação. Na trabalho. Vou ter uma promessa de trabalho para mim. A mim, então, vai subscrever. Não tem obrigação. Ou dever. De prestar serviço. De trabalhar chegar na hora. Há para ser. Agora, não prestar serviço. Vou ter uma obrigação. O que é que eu dou para? Diveres e obrigações. E tem também um caderno de direitos. Direitos e obrigações. Direitos e obrigações. Direitos e obrigações. Direitos e obrigações. Contrato. Blá, blá. Agora, também. Vou ter uma obrigação. E deveres por pagar. Não terem direito de receber. Não prestar serviço. Ou a mim. Vou pagar. Não terem direito. Ou, aliás. Eu vou ter direito de receber serviço. Vou poder ter dever por pagar. Não terem direito de pagar. Não terem direito de pagar. Olha, em resumir. É hora que todo um contrato. Com um salto de fisica. Sobre subterfúgios. Maradis. Subterfúgios. e o cliente acusa-se, quer dizer, acaba aí na forma normal, que o contrato, como o contrato está falando assim, não está logo a perder direito, a direção não é, por exemplo, o contrato é agora superior de desviguração, temporacidade, blá blá, não é? Seria prior o contrato que ele entrou em 19, e prior o contrato que o contrato está fazendo cláusulas. Quer dizer, já logo do ar, que prior o contrato é desvigura-se, que se ambas pagam, bilheterais, de desviguração, autograma, aborte, perdendo trabalho para mim, que trabalhador, se patro6 na desviguração, se eventualmente o camistina poderá um período para resolver o contrato, resolver o ex-perno significa, claro, renúncia ao contrato. Se o cara renúncia, vamos cláusulas destruir, olha que o previsão, de como, se o cara renúncia, tem 30 dias, que significa o contrato renovado automaticamente. Apenas sucessivamente. Porque o arquivo do contrato tem que poder explicar mesmo, fica a teoria, termo certo, termo incerto e sem termo. Mas, se não é processo do contrato, quer dizer, por exemplo, esse não é processo nenhum, nenhum sistema. Até agora que estamos aqui, dizem que ninguém apoiou com a promessa deles de dinheiro, gostariam de estabelecer um contrato. Deve ter uma obrigação de pagar eles, quer dizer, ter uma obrigação de virar uma campanha. Mas, se não for fazer contra-vontade, a hora que o contrato, ele dá só contrato, tudo que será, mas, dentro da tecnologia de direito muito importante, o contrato é vício. Quer dizer, contrato e sofrer anomalias jurídicas normativas. Ou seja, o contrato está ferido de vício. Logo, se está ferido de vício, é o contrato insubstitivo a ser nulo. Portanto, vou contar que é esse que vai ser nulo. No, se não for atrás, se não se liga com a, vou comprar, comprar, nem diz. Se não tem altura mudada, de juiz, de blá, blá. Não é tempo, não vai provar com a mulher. Se espera que o nasce não de torturas, o contrato é marcado. Ah, vou, vou acertar a mulher. É bem assaltante. É bem assaltante. Vou cumprir a eleição. Vou ganhar eleição. Ninguém ganha eleição livre. Não vamos falar. É um criminoso, quando você está querido. Por base de tortura, de condição e zero. Certo. Cita logo. Se, Bougaino, ação que não é o Bougaino, e ferido de alguns vícios da Renan Margari, que o Bougaino quiser. De fato, a verdade é o presidente coisíssimo nenhuma. Mas não é uma questão de responsabilidade. Por exemplo, a gente tem que ser responsável. Essa questão necessária. Mãe, eu tenho voto de candê. Voto de candê, ignorante, burro, todo o que passa com o mundo. Quem é que faz a verdade de voto de candê? Como é que te voto de candê? Para quem é na Europa, é a diáspora da Europa ali. Que tudo em que tu vai se fora. Outros e doutores, outros e pré-doutores. E o papel. O papel e pré-doutores, quatro professores catedráticos, do grosso número de juízes da maior admissão. Há mil professores catedráticos deles. Quarta turca lêem o direito de computadores. Tudo. Estou a brincar. Tudo. Era uma pessoa que me bava. Na vida me deram muito grande a eles. Portanto, quem é que... Mãe de candê, quem é que... Porque ele ia ter um raciocínio de Sá, que estão de Sá. Como é que eles se foram de discurso? Que estão de droga arroviada. E agora nós... Não é que a gente é para o princípio. Eu não falo de droga. Eu não falo de droga. Eu não falo de droga. Que é como se fosse que... E... Drogas no Rio de Janeiro, se fosse que era um acidente que era um desenvolvimento em um país. E tem a dívida que vai gravar. Se droga... Que a governo vai desenvolver... É só que a dívida desenvolver... Como acabou por contente de um país por desenvolvimento? Que dia? Acabou a dívida do presidente. Portanto... Se estocupou... Se estocupou... Segredo do Estado. Fique tirado... Nesse caso... Não é que estava segredo do Estado. Tem nenhum se estocupou! Portanto... Crítica do Manu... Fazer crítica do Pé... Não fazia tudo isso. E que já vários estocupos... Ficaram Pinto... Furoçó... Inháron Casaná... Paulo Sousa Correiro... Marco Orrênio... Companhia de Militar... Matanzaro... E vários outros dentes... Estocupos... Tudo iria! Sandra Ursa... E vários outros dentes... Flito de Amerpina... Flito... Olivo de Mareu... Eram 11 redes... Ativistas... Em geral que ficavam a pija-la... Uma vitória... Feio de Juve e companhia de Militar... Estava assim... Crato Nunes comia. Era uma crítica... Crato Nunes tinha que ser nada de novo... Porque não foi nenhum segredo do Estado lá... Ah! Nuno tendo guarda... Porque estão vendo droga... Como é que esse era de Estado? Mas não faltava mais nada... O Nuno teria que compreender... A partir do nível de espanhado, porém me mandou antes, pagou o outro o contrário, porém. Então, o que eles seguirem de Estado? Botar também para fazer uma acusação gravíssimas. Gravíssimas! Porque essa acusação que não é possível, que não é possível, que não é possível. Deve ser um acusado. Número de aviança civil de golpe, hoje estava na acusação. Então, vão ter tudo como orgulho, porque a culpa é Número da Luz. Se não vão ter noção, afinal, do que é que mentora de golpe, porque não vai deprimir de noção, do que é noção, do que é noção, do que é o único que eu fazia. Botar também é bailar, combar na acusar, bailar, combar no sentido. Apenas o que ele batia com foguial. O que ele batia com que mentora? O que ele batia com o mal? Na reputatória comum, porque cada vez nada de novo era só aqui promover. Estatuto sobrou em frente. Tratava-se de um líder do partido político, um líder conhecido com influência. Mas porquê com ele te ensinou? Lavoro que ele se mandou lá está. Porquê com ele falar um pouco, mudar dinheiro, mudar esse dinheiro. Que maneira que ele quiseres para ele ir para, como é que se chama, para Augusto Poquena. Estou indo a chamar a Poquena. Fortuna, Augusto Poquena. Para Roberto Meza, como é que o Augusto, que o meu bloco está conseguindo em meses, que o outro é que o féltega, o meu bloco é que o meu bloco é que o meu bloco é que É a forma de se soubote. Para poder falar claro que é o Augusto Poquena, que há visto, porque eu falo guto, 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 eu falo guto. Isso se supone, como é que está contra as franquias. Estou mostando claro para nós. Estou não capaz de ir a ver você, não capaz de cumprir seu barro, para fazer você. Estou mostando claro para você. Estou mostando claro para você. Por isso que eu não vou medir, repressar o segredo de algum mal para fazer uma corrupção ou algo passivo. Que isso é como o Estado. Isso é como o Estado. Tudo o que eu vou confrontar não faça que ele é normal, devagar. Portanto, eu não sei só que tem essa outra história. Eu tenho que dizer que tem esse tipo. Mas se eu vou confrontar, eu não tenho que me dar o dinheiro. Portanto, o comandante é risco que eu vou tirar da cor, de retirar sua braça de uma e o mundo não é melhor por mim. Portanto, o comandante é risco. Tudo o que eu vou tirar da vida, a voz é uma sucessiva de sofrer também amanhã. E por mais que eu vou falar como, não, a oportunidade de sofrer não poderá apoiar esse socorro. Vocês estão vendo a nossa prova, não? É insustentável que eu não estou por apoiar para o resto da vida. E aí eu tenho que dizer que vocês estão falando um prazer. Minha parte valente é consciável. E se eu posso te ver com a minha parte valente, se eu posso te ver com a alma, a voz fica confiada. Se eu posso te ver com a nossa guerra luta com o matemário. Porque tem um equipe de sofrer violenta. Tem um equipe de sofrer violenta. E a eternidade são até cá ontem que é dito. Inclusive, diz que será qualquer um, para outra e a amante é uma mala. Gosto de uma equipe de fazer a prisão. E diz que é uma outra e a amante é uma mala. Estou sentindo como ela se soou rico ali. Fala. Fala. Que jora. Fala. É nossa simpatia. E fez a simpatia de tudo fora. E rende a confusões para lá. Porque prefere de matar um outro olhar. E ele. E ele. 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 Mas se você pode pensar que tem um ilívio e nada nisso, ilívio, sem ação, é completamente inocua. Ação de ilívio é completamente inocua, quer dizer, que não tem nenhuma... nenhum efeito, que não tem nenhuma reprodução. Se você pode sentir, se você pode evitar milícias que você pode apoiar, você pode tentar movilizar. Se você pode tentar desorientar a buscar milícias, você pode evitar a busca. António Ingeiro posiciona na naiva, está na naiva, junto e cedo. Quem disse que só foi para o Benedito era parar do fluxo e falar com o mar? Balancas matou um conjunto e uma média de zero no fluxo, na casa de 12 de abril. Ele é enorme! Balancas é uma maneira que não é uma mágica contra o Força, uma verdadeira mágica contra o fluxo. Mesmo que esteja para dar é capaz de dar. É capaz de indicar o fluxo. António Ingeiro, é uma luta, é o risco que não está a cura. Niva de desespero que esteja dentro da demanda ali. Este é o trabalho. Este é o trabalho. Este é o trabalho. Este é o povo. Não é repetido. Este é o governo. 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 E o governo. Este é o governo. É o que lhe chama a dígica, as vietas saem a vacina normal, que ainda têm investigado alguma outra maneira. Depois de afugiar, identifica a máquina do afugiar, mora na prana do discurso, balábica ficou afugiado. Toda a torcida, se for considera a guinevição, na experiência produtiva de socorro, balábica provocada. Da antiga obra, de balábica ser consistente, no nome de guinevição, de outro, por outro raço, a disciplina do Estado, para definir contra esses homens de indivíduos. Antón Ingele, uma, como o seu carro, de pura história, de pura esse conflito que cria, ele fala, a partir da outra, como ele adorce a trama, como a voz e tal, como a, e tal, como a, e tal, como a, e tal, como se pode ser, no qual é a trama, não, não frente a pedra, ele põe mais a lanterna, como ele camassa, é pegada na mão. Toda a demanda, de haver um tempo exterior, entusiasta, e tal, não, 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 vocês podem olhar para mostrar. Em todas, o trabalho dele, o trabalho deles amarando, não, 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 não. Para dar um jeito, me ensineÇa de sal, de pele, de raça, de raça, de raça, de raça, porque ninguém vem de raça. Pode não chegar, que em raça não dá prova de nós, de terra, de nós, de toda raça, mas de nós, sobretudo, que dá sinais na luta e na libertação. É meu irmão, eu disse, não tem ninguém de Deus, não tem ninguém de Deus, não tem ninguém de Deus. Sobretudo a vossa que está naquele lugar, a vossa que está naquele lugar estratégico, a vossa que pode ser cúmplice, não é porque é indivíduo que dá, que é uma ordem de mão na mão, não é porque é para Antônio e Antônio que não tinha ido. Esse indivíduo é um desarmão e desfileiro. Se o discurso punta um lado, o que é que ele vai ter controle, que é de maneira repetida, não tem ninguém de Deus que está naquele lugar. Agora nunca confiamos. E confiamos, nem dizem. Não vai sair em uma. Não vai sentir mais. Vamos ter que entrar todos os objetos. Para a liberdade. Se arma. Além de comer, está naquele lugar, mais leitou. Não vai sair. Eu vou Bramor Lá, tchau, tá, beleza Minhas irmãs O muito bem-vindo É canal Não pedi boas para não subscrever o canal Vou compartilhar com os amigos e familiares Para todos que tenham acesso a todos os conhecimentos de Guiné-Bissau Vou compartilhar o vídeo Porque no irmãs guinenses É preciso dizer o que é que não passa na terra Muito obrigada E vou continuar a seguir o vídeo Vou colocar numão Bramor não é um mal Bramor não é um mal Eu vou seguir, ele não é um mal É um mal Eu vou colocar o meu irmão Porque não é um irmão Porque não é um irmão Não é o filho de novo Sejam irmãs Porque não é um irmão Porque não é um irmão Não é um irmão Obrigado.